Salve, salve baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e mano já estou gravando este vídeo logo depois de ter gravado o último vídeo que saiu no canal Se você não assistiu o último vídeo do canal, pause esse daqui e assiste o último, porque esse é meio que uma continuação do que aconteceu no último Então pausa aí, vai, 5, 4, pausou, assistiu o último, maravilha, então agora você já sabe o que aconteceu no último e já tá assistindo esse Que é muito importante porque é uma continuação e você vai pegar o fio da meada E se você gosta dos vídeos aqui do canal, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo Eu estou aqui com 2.189 dólares E mano, se você assistiu o último vídeo do canal, você vai entender o porquê que eu vou acessar Basicamente, eu depositei 1.800 dólares aqui no csgo.net, utilizando o meu cupom, que é o cupom careca Inclusive, se você quiser depositar, utilize o cupom do salão que você ganha 40% de bônus Então eu depositei 1.800 dólares e recebi 2.520 dólares, simplesmente por usar o cupom careca E aí eu entrei, antes de eu começar a gravar o vídeo, eu falei, mano, vou testar a minha sorte E eu ganhei uma skin super sensacional, se você quiser ver a skin que eu ganhei, é o último vídeo do canal Por isso que eu falei pra vocês no começo a importância de assistir o último vídeo do canal pra você pegar o que aconteceu Ah, esqueci de falar pra vocês, usando o cupom careca, você também participa do sorteio mensal do mês de janeiro E o sorteio mensal do mês de janeiro são simplesmente 24.500 reais em facas, exatamente Pra participar, é só usar o cupom careca aqui no csgo.net e mandar print no formulário que tá aí na descrição Mano, basicamente eu já tô no Profit Aí você vai me perguntar Pô, salão, como você já tá no Profit se você ainda nem começou? Porque eu falei pra vocês que eu depositei 1.800 dólares, correto? E a skin que eu peguei vale 2.000 dólares Então eu já tô no Profit pra caramba, eu já tô no Profit de 200 dólares E eu ainda tenho 2.000 dólares pra abrir aqui Então qualquer coisa que eu pegar nesse vídeo já é lucro Então o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui abrindo 10 caixas Saulo Eu vou gastar 210 dólares e vamos ver o que vai dar, mano 10 caixas Saulo, 210 dólares Deu abalo Deu abalo, vamos colocar tudo no contrato Vamos ver 200... Mano, deu um abalo federal, hein 63 dólares e já foi 36 36 Para uma... A casinha case hardnet 5% Existe um mundo, existe um mundo Tá, guys, vamos brincar aqui justamente nesse aprimoramento Vamos dar uma olhada aqui em qual skin que nos interessa hoje Mano, falar pra vocês que eu gostaria muito de ganhar essa Crimson Kimono Ela vale 2.300 dólares e com certeza vai vir minimal wear Eu gostaria demais, gostaria demais Pra eu ter 33% de chance eu vou ter que gastar mais da metade do meu saldo Vamos tentar uma vez, vamos tentar uma vez porque já vai ser uma... Vai ser abalo logo de cara Vai ser, foi Ai meu Deus do céu Ai, caralhos Mano, eu não sei se compensa eu já chegar a meter o louco nesses 33% nessa Crimson Kimono, guys É, vai, vamos tentar aqui com 2% de chance Tá, deu merda Mano, teria dado certo Teria dado certo os 33% Por isso que eu falo pra vocês, mano Se for pra fazer, faz logo, ó, de novo Aí, ó Vamos lá ver se teria dado certo também Ah, que medo Agora teria dado errado Mano, então vamos meter o louco Vamos meter o louco, vamos meter o louco 5, 4, 3, 2, 1 E não vou olhar, irmão Foi Ai, meu Deus Puta que glorinho É isso, porra Nossa, 6% a gente já teria ganho 6% Glória a Deus, caralho Tô falando pra vocês LCS.com.net Disparadamente O melhor site de abertura de caixa e aprimoramento E mano, já tô muito no profit Basicamente eu lucrei, mano 2.500 dólares No último vídeo nesse Que absurdo Que absurdo Mano, eu vou tentar uma última loucura Já tamo bem Por que não ficar melhor ainda? Com 11% de chance Eu ganho uma AK-47 Fire Serpent De 2.000 dólares Eu não sei se isso aqui vai dar bom Mas eu vou tentar Foi Ai, tão perto Tão perto Mas tá bom, tá bom Mano, entrando aqui no meu site Olha só Profit Helper Que é basicamente a minha extensão Que eu tenho lá no CS.com.net Se você quiser Adicionar a minha extensão No seu navegador O link dela tá aí na descrição E olha só Últimos profits Rei do profit 33% de chance 1.150 dólares Pra 1.258 E 100 dólares Pra... Ah, já falei qual skin Que eu ganhei Mas também se você assistiu Até o final Não viu qual outra skin Que eu tinha ganhado Tá de palhaçada, né? É, a luvinha acabou voltando Aqui pro inventário, guys Vou tentar pegar ela de novo E é exatamente O que eu tinha falado pra vocês A luva não está mais disponível Porém, eu posso pegar Uma outra luva Mais ou menos Do mesmo valor Que seria Essa Especialista Glove Tiger Strike Não é uma luva feia Mas, pô Eu queria Essa Crimson Kimono, né? Não, eu acho que eu vou Nessa Tiger Strike mesmo Vamos que vamos Ela vale 2.258 Deve vir Provavelmente Minimal Air também Nossa E a luvinha Ela tinha vindo, ó Ela tinha vindo Justamente Minimal Air Só que não notificou Pra mim Ei Steam NA Steam, hein? Olha só Essa daqui, ó Puta, dá até um medo De ver ela lá dentro do jogo Mas tá bom Vamos fazer o seguinte Vamos aceitar essa daqui Que veio Minimal Air também Vamos ver as duas luvas Além do jogo Essa e a que a gente vacilou E não aceitou Ou a Steam não notificou Porque toda hora Eu fiquei atualizando aqui E não apareceu Que bizarro Na mão esquerda Na verdade Ela não tá Max Red Nossa, ela tá sem Red nenhum Nem na mão esquerda E nem na mão direita Float 0.11 O Float até que bom Mas, pô Sem Red nenhum Em uma das duas mãos Da bem que a gente Não pegou essa luva E agora Vamos ver a nova luvinha Aqui no inventário Um novo item no inventário Ataque Felino Uou Uou Que luva top 0.14 Tá praticamente Uma food tested Com o melhor float possível Mas, ok Sem problema Ela é uma Minimal Air De qualquer forma E vamos equipar ela Junto com essa faquinha fade Só pra ver o kitzinho Que conseguimos ganhar hoje Mano Não sei Velho Papo 10 Que luvinha legal Diferenciadíssima E com essa faquinha então Mano Que kitzinho top Mano Com 1.800 dólares A gente conseguiu Essa luva De 2.300 E essa faca De 2.000 Foi um profite Simplesmente insano Deixem nos comentários O que vocês acharam Tanto da faca Que eu já mostrei No outro vídeo Mas comenta de novo Quanto da luva O que vocês acharam Desse novo kit do saulão Que ele montou hoje No csv.net Então meus lindos Tivemos muita sorte hoje Lembrando O csv.net O link que tá na descrição Utiliza o cupom careca Que é o cupom do mês de janeiro Tá bom Em fevereiro vai ter outro cupom Em março vai ter outro Mas o mês de janeiro É o cupom careca Não se esqueça Ah E também ativa a extensão Do saulão Que tá aí na descrição O link No seu navegador Pra você ter todos os benefícios Que a extensão te dá Que basicamente é Mostrar a quantidade de profite Que cada caixa te dá Também converte o seu saldo De coins para dólar de novo E mostra também O drop das pessoas Que usam a extensão No lado direito da tela É muito interessante Então é isso meus lindos Eu venho nessa Um beijão do saulo Pra todos vocês E fui Tchau 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 Tchau